Aqui fala turmas, tudo bem? E hoje galera estou para um vídeo De Tutorial No Quadro Games E Eu vou explicar para vocês Como que você consegue Fazer mais que quem A primeira coisa é Tem que ter Um aplicativo chamado Ó Vamos conferir para mostrar melhor Melhor MCP Skin Downloader 3 Para que? Para você Baixar a skin Eu baixei a skin Eu nunca vi ninguém com essa skin Por isso que eu coloquei Ó Esse close Esse vem aqui Santa Claus O que eu baixei foi Electric Boy Essa daqui De um menino Essa daqui Ó Animal É Que legal do Patrick Mob Opa E outros Galera Eu vou precisar de um corte Voltei galera Tive que dar um cortezinho Bom Depois que você baixar esse aplicativo Você escolhe né Ó Como estava mostrando E esse aplicativo Aqui galera Ó Esse aplicativo aqui galera Ele não mostra assim É Como fazer intro Ou skin Melhor Então eu decidi pegar uma E eu não vi Ninguém Então eu quis pegar do Electric Boy Tem também do Youtube Ó RedTuber Aí vocês que escolhem Então é só você baixar assim E É É Você escolher a A skin Ó Tem milhares de skins Tem do Psy Você que escolhe É Pra fazer skin mesmo É melhor a coisa Eu fazer no computador Mas aí É Mais difícil Porque você tem que fazer E depois Tem que mandar ainda Pro negócio Minecraft Bom galera Então é isso né Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Vocês deixam seu like Seu favorito Seu comentário Seu compartilhamento E sua divulgação E amanhã galera Acho que eu vou sair Eu não sei pra que lugar Independente disso Amanhã é desafio Então eu vou fazer de noite Mas eu vou sair Pra passear mesmo Mas no lugar que eu tiver Eu faço um vídeo Tá Dependendo do lugar Galera Não é certeza Então é isso galera Até a próxima Tchau 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 Tchau